Vou pegar a Graves mesmo? Vou ó Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Acho que o dia que eu contar pra ela que eu namoro ela, ela vai sair correndo Vem cá, vem cá, vem cá, vamo entrando Vem, 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 vem Ensina a jogar de Graves? Ensina O que que eu tô fazendo aqui agora, tá ligado? Eu tô sendo folgado nível 1 Por que que eu tô sendo folgado nível 1? Porque meu boneco é bom pra isso Ah, véi, sério que nós não conseguimos pegar esse cara, véi? Então eu já quero dominar a visão, ser folgado Quero ver onde o cara vai startar, posso ver se eu vou invadir ele ou não Continua, continua Continua, continua, mano Continua, porra Jogo bom é assim Nossa, eu gosto muito de jogo assim, mano Porra, Renata Sério que você tá aqui, mano? Você vai ganhar o jogo pro seu jungler, é isso, véi? Você quer mesmo ganhar o jogo pro seu jungler, Renata? Você não é aqueles suportes burros que vai bot reto, né? Você é aqueles suportes inteligentes E ainda vai matar mid Tomara que não mata mid, mano Senão a Rek'Sai vai ficar muito giga, véi Tenta sair vivo, paizão Senão a Rek'Sai vai ficar poderosa e eu tô enrolado Topar a Rek'Sai eu vou morrer, tá ligado? Se ela pegar mais essa aqui, ó Boa, só sai Vai morrer pra Kalista, não vai? Vai Pronto E vai morrer mais a Ashe, sup? Vai Dá FF, puga Lucas Acho que esse maninho tá autofill, véi Não deve ser main sup Só do cara que tem do bot reto ele não é main sup, mano Observe ela caminhando Victor Cesar Ó Olha ela caminhando Mais uma kill pro Rek'Sai Só pra deixar o jogo difícil Victor Cesar Ok? Ah, esse só deu pra eu tacar aquela smoke ali Já foi bom Ah, o cara tem fantasma Nós não peguei ele nunca, né, mano? A velocidade Opa, pegou Pegamos ele, viu? Victor Cesar Olha eu jogando, hein, mano Nice Let's get it Let's do it Wzinho Mano, ajuda o cara, MF Caraca, viado Mano, os cara não se mexem, véi Vamos Pô, se eu fosse o CMF Eu já tinha largado a wave Vindo lá reto Matado um ainda, véi Esse cara é muito devagar, Victor Cesar Sem mapa? Mano, às vezes não é nem sem mapa O cara deve ter visto Mas como ele já morreu Early game A Ashe dele tá um barra 5 Aí o cara joga desanimado, tá ligado? Mas, pô, dá pra ganhar, mano Tô aqui mó animado Já tô voltando o time pro jogo, véi Pô, deixa eu te encontrar Nossa, a Ashe sai Ele quer eu, tá ligado? Pô, Ashe Eu não sei se eu quero tacar alto pra você, véi Mas, tipo assim Ele tá impactando o jogo pra caralho Depois que ele saiu do bot A Ashe Ele merece? Doideira, né, mano? O Romy da Ashe E nós tá andando junto Tá, tipo assim Impactando o jogo pra caralho Tá ligado? Tá impactando pra porra, véi Doideira, né? Vambora, Victor Cesar Não, 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 não Não, não, não Você tá empolgando, papai Você tá empolgando Você tá empolgando, meu docinho Dei auto-ataque ali Pra ver se eu salvo ele Mas eu vou morrer fazendo isso, né? Tiltou Tiltou a certeza Um salvando o outro, hein, mano A Ashe, xia, pá Vem, me deu a moral Fui lá, deu a moral pra ele Saí fora Nossa, essa carícia Mano, a carícia tinha uma vantagem poderosa, mano Aí o cara tomou a decisão de sair do bote Pra vir top Morreu duas vezes seguidas Ele chutou a certeza E entregou a vantagem que tinha Esse vídeo tá só o suco, moço Já deixa o like e se inscreva E o comentário Essa carniça Mano, eu desço o cacete no C, paizão Tipo assim, eu desço o cacete de verdade no C, viu, paizão Eu desço o cacete de verdade Eu folgado Toma esse fudano do Graves aí Pô, Ashe, eu não quero te matar Juro Hum, essa aqui foi massa Batei o cara porque eu dei slow no W, tá ligado? Chuta não Chuta não Chuta não, vai Bateu no amigo traíra Pois é, mano Mano, eu não queria matar aquela Ashe, velho Cara, eu dei mó dano nela, velho Fui dois tapão Bum, bum Cabou a vida do cara Ó, aí que é o Gnar, mano Nossa, cancelaram o TP dele, velho Marquinhos Ainda bem que eu tomei a decisão de fazer Eclipse, hein, mano Foi um item muito bom Eu consigo dar muito dano, tá ligado? De modrenário eu não daria o dano que eu tô dando aqui Com esse double letalidade Triple letalidade, melhor dizendo, né, velho Eu fiz essa build porque o time dos caras tá papel, viu, galera? Ó, bem papel o time deles Tá nítido pra mim que é É tipo três auto-ataques Em cada um eles morrem, velho Mas esse guerreirinho solo lá no bot também E, mano, vocês viram a importância de um suporte Acordar pra vida, mano? Tipo, a Ashe parou de ir bot Começou a dar o roaming no mapa comigo E nós ganhamos o jogo por conta disso, velho Nós tá matando geral Eu e essa Ashe, mano É um segurando na mão do outro Por isso que eu exalto o galinho Opa Não me apresenta essa mulher Meu irmão te dava até um doce Foda-se aqui Vai dar ruim, velho Senta lá, meu parceiro Senta lá, meu parceirinho Tá maluco? Achei que eu tô de palhaçada? Vai sentar lá, Rexaizinha Nossa Uou Coletora Caramba Cê é louco que bala, né? Mano, é que o Saita 11 Eu tô 13 Aqui é a nossa crocância, mais ou menos Que nós já entendemos Vamos ver se ele é troll Se ele for troll, ele dá face check Você sabe que você morreu, né, paizão? Ai, velho Achei que ela não tinha ult, velho Também morri junto, né? Tá com cara de que eles tomaram, velho Eles tomaram Que porra é essa? Não era só cara, não Isso Vai matar o caçante Isso Gasta tudo que vocês têm no caçante Vai Seja esperto Desse tanto Isso, Rexaiz Isso 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 Boa Vocês são bem inteligentes, hein? Como andar de skate? Eu andava de skate, irmão Estava lá também Andando de skate com galinho Quando anda de skate Não quer guerra com skate Como é que foi seu dia, galinho? Uma palavra, amiga Uma notícia boa Eu tenho tempo eu não pedia a pensar nós em nós Caracas Peta Gumesão agora valeu, mano Teve uns caras que eu critei ali e matei tipo em dois auto-ataques, tá ligado? Gumes, MVP Tá vendo a decisão? Tanto que é importante você tomar a decisão Por que eu não consigo me apertar? Por que eu não consigo apertar de um botão? Ah, eu tomei silence no meio da estrada, não foi, mano? Mata eles aí, família, porque eu trolei, velho Ah, mano, eu tomei silence e demorei pra perceber, velho Morreu Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele pra valer a pena Boa Mano, quando a Ashe morre, ela faz um barulho muito estranho, né, mano? Ela fala uma fala assustadora, velho Boa, galera Continua Continua, acho que é GG Nunca vi, não, bolo de rolo Nunca vi Vai, saída Toma silence igual eu, né? Uma saída, igual eu, velho Ela morreu igualzinho, velho GG, bem jogada, hein? Imagina se nós desanimar de game Imagina se nós escuta a Ashe que pediu FF, velho A Ashe falou, ah, FF 15, era 3 minutos de jogo E nós tranquilo, jogando Supdiff e Django Gap Papo reto, velho Falar que isso aqui não foi sup abismo Ó o dano 38 mil, velho Por que que o Vieno me mandou mensagem? Só a cabecinha do Lula Molusco Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí